Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje esse vídeo super especial que eu e a Penélope estamos trazendo são os 10 nomes mais comuns para cachorra aqui no Brasil. Mas antes de eu trazer os nomes, já deixa um like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos para ajudar a comunidade. Então vamos lá? Nina é o primeiro nome que eu trouxe aqui na minha listinha, nome muito, muito comum entre as cachorras aqui no Brasil, acho super fofo. O segundo nome é Mel, eu tenho uma cachorrinha que se chama Mel, eu adoro esse nome. O terceiro nome é Suzy, é um nome bem fofinho. O quarto nome, princesa, é uma referência muito bonitinha para essas fofuras, né? Mais um nome, o quinto agora é Bela ou Belinha, eu tinha uma gatinha que se chamava assim, gosto bastante desse nome, é super fofinho. O sexto nome é Lola, muito comum. Esse eu nunca usei ainda em nenhum teste meu, mas tá na lista. O próximo nome eu acho super super chique, é Pandora, acho maravilhoso, a cara é da riqueza. O próximo nome é Frida, eu acho que esse nome aqui tem uma certa descendência de Alemão, é bem bonito também. O penúltimo nome é Lady, acho muito charmoso. A Penélope, se não fosse Penélope, seria Lady, porque olha só, como ela é maravilhosa, gente. E o último nome super comum aqui no Brasil é Cacau, acho super fofo também. E vocês, qual é o seu nome preferido para os pés? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber e também sugestões aí para os próximos vídeos. Um grande beijo e tchau! E aí Amém.